Fala pessoal, beleza? Transo pra vocês um vídeo no canal, um vídeo que foi um tanto quanto polêmico, tá? Se você não conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócios, também temos o canal Turma de TI, ambos os canais você vai estar vendo esse vídeo. Esse vídeo aqui é uma regravação, atualização de 2024 para um vídeo antigo da Turma de TI que está em áudio ruim. Então eu vou fazer um react com informações novas e eu vou dar todos os detalhes desse vídeo e desse produto aqui e vamos entender o contexto desse vídeo, galera. Funciona assim. Pessoal, quando você desinstala um produto da Kaspersky, no passado era mais assim, agora eu acredito que está mais difícil, mas como eu sempre utilizo o mesmo Kaspersky e atualizo, então não tem esse problema. Mas no passado, quando você usava, por exemplo, um Kaspersky antivírus e queria e removia ele do computador para instalar um Bitdefender ou para instalar uma outra versão de Kaspersky, o que acontecia? Dava problema na instalação dizendo que tinha o produto Kaspersky, mas você já tinha removido todo o Kaspersky. Por quê? Pessoal, lembra que eu já falei para vocês nesse canal, o Babu também fala que aqueles programas que fazem limpeza de registro não funcionam? Porque muitas das chaves, o próprio Windows sabe remover, etc e tal? Sim, mas existem alguns programas que, além de deixar chaves no registro do Windows, eles mantêm alguns arquivos instalados dentro do Windows e não é possível que alguns outros programas sejam instalados. Era o caso do Kaspersky antigamente. Então, como a gente sabe que muita gente pirateia versões antigas do Kaspersky, e isso mesmo, até para versões novas, digamos que você cansa do Kaspersky que é um Bitdefender ou alguma outra versão de Malwarebytes, por exemplo, sei lá, e não está conseguindo instalar porque diz que ainda existe uma instalação do Kaspersky sendo que você já removeu. Isso acontecia no passado e pode acontecer hoje, deixa até aí nos comentários se isso já aconteceu. Então, eu gravei um vídeo onde eu mostrar para vocês a ferramenta de remoção oficial da Kaspersky. Só que essa ferramenta, ela dava problema no computador das pessoas, não de todas as pessoas, mas de algumas. Pessoal, assim como aquele vídeo era, esse vídeo é por sua conta e risco. Se você usar esse aplicativo que é oficial da Kaspersky e ele tem algum tipo de problema no seu computador, você tem que reclamar com a Kaspersky e não comigo. Eu só sou o portador da informação e isso pode acontecer. Então, com o áudio melhor e deixando muito claro para vocês aquele vídeo de antigamente, eu vou fazer um um passam de como tudo funciona. Pessoal, venham, escrevam no Google Kaspersky Products Remover e aí vocês vão encontrar o Removal Tool for Kaspersky Applications on Windows. Caras, site oficial da Kaspersky, pode fazer o download, feito o download e você instala. Ao instalar, vocês vão encontrar o quê? Eu não vou desinstalar porque para mim não interessa. Eu tenho e estou muito bem com o programa. Vocês vão encontrar, eu vou deixar o link desse vídeo antigo se você quiser assistir. O vídeo novo aqui eu vou te dar todas as informações possíveis e é isso que você precisa saber. Pessoal, aqui ó, vocês vão, eu vou mostrar para vocês que vocês podiam ver no painel de controle que tinha uma entrada do Kaspersky que ainda que ele fosse removido, tá? Você removia e ainda continuava. Beleza? Só que você vai dar dois cliques e vai instalar esse produto aqui. o Kaspersky e remova o produto, beleza? Aí aqui você vai aceitar as opções, aceitar o contrato. Nessa parte você tinha que entrar com uma chave. Vamos entender qual que é, ó. Aqui ó, essa que aparecia no desenho aqui. Qual já era bem ruim, galera, bem ruim na época. Eu errei. Eu errei. Você também podia escolher o produto, tá? Que você remover e seguir o bonde. Aí galera, ele vai começar o processo de remoção. Ao final você dava ok e reiniciava o computador, beleza? Ele removia todas as entradas possíveis do Kaspersky no painel de controle ou de que é que seja, na instalação de programas. E aí você conseguiu instalar seu Bitdefender. Pessoal, esse vídeo foi mostrar pra vocês a ferramenta de desinstalação do Kaspersky. Ela funciona, mas teve gente aqui nos comentários que reclamou na época que deu problema no computador. Muitos agradeceram, como sempre a maioria, mas sempre tem um chatão pra vir reclamar. E aí teve um que me esculachou, acho que era menino novo, parecia uma criança choramingando. Pessoal, a culpa não é minha, a ferramenta oficial do Kaspersky, se ela deu problema no seu computador, você tem que entrar no FAQ ali e reclamar com o Kaspersky. Pessoal, aí tá o link pra download, é por sua conta e risco, mas se você tá tendo problemas com a instalação do Kaspersky, não tá conseguindo removê-lo completamente do seu computador pelos meios normais de remoção do próprio Windows ou do próprio Kaspersky, e tá tendo problema de entrada de registro de arquivos que ainda reconhecem uma instalação, é essa ferramenta oficial da própria Kaspersky que você tem que usar pra remover todas as entradas de registro e de instalação e aí poder instalar o antivírus à sua escolha. Espero que vocês tenham gostado, desenterrei um vídeo antigo do canal, mas com conteúdo muito interessante, infelizmente mal gravado. Agora que nós temos áudio e vídeo melhor, tá aqui, deixa nos comentários se você quiser mais vídeos como esse e até a próxima.